Minha mãe cobra muito de mim Easy record Minha mãe cobra muito de mim I'ma tell you and I gon' be what you wanna be If you don't do what I wanted You understand me? I think you understand me Ela disse não faz pra você, meu puto e até mal Ela vai ligar porque já me dimara muito mal Ela vai ligar porque já me dimara muito mal Um gafo tomado em cocota Na escola também tomado Oh, my mom, I just wanna place you, my mom Don't worry, my mom, I'ma try to be what you want I'm sorry, my body hurts, I'm there, I kill you Mangatrujita, quer aprender, quer aprender, mam Mangatrujita, quer aprender, quer aprender T, A, B, C, J Ela disse da vida, vida, A, B, C, J Mangatrujita, quer aprender, quer aprender, Gestapo J Quero aprender, quero aprender, mamãe, cantorita Quero aprender, quero aprender, teach ABCD A vencedor da vida 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 Stunt Mola Music Promovendo a música africana ABCD A vencedor da vida